Canal Fábio Mix CDs 100% Paraense A carroça da saudade! Carroça da saudade! Trazendo as top dançantes pra você! Deixa eu te explicar Não seja boba Não há quem rouba Esse amor que é todo seu e é verdadeiro Pode acreditar O jovem da saudade! O jovem da saudade! Eles querem nascer O DJ Gustavo! O nosso amor é bem maior Qualquer coisa que venha nos prejudicar Já te falei que és meu céu Meu lindo luar É como as estrelas brilhando O universo do amor Como eu te amo Obrigado Tubarão Como eu te amo E a gente chega hoje aqui em Vigia de Nazaré Te amo Aqui na sede Campestre Te amo Chega Gustavo Vamos começar nessa pegada aqui Vamos começar nessa pegada aqui Bora lá Mais um dia passa Fico te esperando Mas que engano Eu digo que te amo DJ Gustavo Mas um dia passa Fico sem te ver Uma canção no rádio Tento te esquecer Oh baby Deixa eu abraçar os guerreiros Os guerreiros da saudade Já na área A janela lua me faz lembrar teu olhar Bora vigia Bora recordar Sede Campestre E a carroça chegando E a carroça chegando pra detona Pra galera Vamos lá Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Fiz o que fazer dos meus reais Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby Chuva fina traz você Oh 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 Porque você sumiu de mim Preciso tanto de você Amor não me maltrate assim Amiga Carla Tá na área No coração Volte amor Olha Jack do Bengola também tá aqui Nossos filhos sentem a falta de você Júlio Piton Bora Júlio Júlio Mas pensei E a nossa motora de luz A separação Não parou né Bete Fique aqui Vixe Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Já não posso mais conviver com essa dor Deixa eu abraçar aqui nosso amigo Mocotó Nosso gol de zila da carroça Primeiro das noites Hoje na fronteira Mais uma vez Obrigado Mocotó Já bebi já chorei Vou dormir pra esquecer Nos meus sonhos Saudar você Saudar você Saudar você Saudar você Toca Gustavo Toca! Carroça da saudade Eu olhar Em magia Vem pra carroça Nossa história Parece fantasia A carroça Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Eu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor E a gente vai detonando Olha a linda Olha a nossa domingueira Pai d'égua Aqui Vigê de Nazaré Carroça chegando pra fazer a onda Tubarão Gustavo Neto Neto Nossa história linda De amor DJ Nossa história linda De amor Se liga o rádio Escuta a canção Que lembra Nossa história Olha só Vendo aqui Nossa amiga Cris Linda De amor Já vendendo Boneca Camisa Cobo Personalizado Da carroça Bora Cris Nossa história Linda De amor Essa magia Que vem de dentro Da nossa história Nossa história Linda De amor Sinto cheiro De amor Aqui Amigo Jorginho Equipe Mega Sopre E aí Jorginho Glória linda De amor Riba Mar José Toca jovem Toca 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 E aí Mocotó Cadê Jânia Mocotó Ela não aguenta Meu irmão Para você ganhar Credibilidade A carroça Ela não aguenta Mas a chita aguenta Você prometer Trate de cumprir Aguenta Pau e água Você vai ficar Bem visto Na sociedade Agora maluquinho Da equipe Cuiágua E verá Que não vale A pena mentir E a nova equipe Cuiágua Se você procurar Ser boa gente Saiba que você Não vai mudar O mundo Mas com certeza Terá um canalha Menos Na face Da terra Oi, 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 oi Se você procurar Ser Amigo, tô indo Fecha e volta na área Você não vai O teco pescador Tá na área Mas com certeza Terá um E aí Deco Tá todo mundo aqui Valeu Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Olha a direção Da festa De aviso Responsável Todo mundo falha Pelas crianças Que o horário Já esgotou Tá bom gente Esgotou o horário Das crianças Riva mais José Valeu Chega o baile É o show Da carroça Da saudade No silêncio Da noite Ela vem me encontrar A carroça A saudade Tão louca Vem me torturar Vai tu fala assim É a solidão Companheira das noites Didi Maninho do Mega Retro Tá na área de vigia Meu coração Ele Luiz Sem você Não sei Bora Luiz Abraço pra você Uma e das mortos Aqui papai Amigo branco Lá de Soros Do Marajó Bora branco Pois o meu coração Valeu meu irmão Sozinho Não vai suportar Hoje coxina carroça Quero encontrar Outro amor Pra ocupar seu lugar Pois o meu coração Não sozinho Não vai suportar É com muito prazer Que agora a banda pop show Traz pra cantar com a gente A carroça da saudade E a gente chegando Pra detonar Aqui na sede Campes 3 Esse é comigo Manda pop show Alô vigia Bora dançar Os ouvintes De participar com vocês Dessa canção tão bonita Manda pop show E a Arondo Hey Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Flecha em céu É o parceiro John Céu Bora John Tá tudo rodando Tô Registrando sua foto Na hora aí Tô procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaqueta A carroça E tu fala senhor Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Olha o Salomão Amiga Tome Calçados da carroça Rola Tome Na minha morena Eu chorei Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O mal E não pediu sua opinião Vem pra carroça De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor Carroça E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Vem pra carroça Vem fazer o chiprão Ela não é rapariga De cama em cama De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Fez a onda De quem tá sozinho Você vai me entender Bora meu DJ É que ela não é rapariga Toque a jovem Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que É o show da carroça Da saudade E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madrugada Não fala Pode ligar Fala a verdade Canta pra ela Canta aí A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Aí você vai dançando E o Gustavo Vai tocando Na moral A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar Na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei O jovem DJ Gustavo Que o sentimento É mais que esse prazer Que você me dá Sede que eu peste Não posso te Hoje recebendo A dona da noite Hoje eu sinto Mesmo que você Como é que é? Como é que é? Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu gosto DJ Gustavo Solidão que vem O jovem E tu fala aí Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria Te machucar Olha a motora de luxo Dá valor E mais seu coração Mais pra gente dar certo Os guerreiros Da saudade Estão na área Ela que eu amo Não é você O abraço do padrinho De vocês aí Eu vivo com ela Obrigado Pelo carinho Duvido que isso só Obrigado pela amizade De vocês hoje aqui Valeu, gratidão Segue o baile E você Banda Zé Esse é do tempo Do Chicó, meu irmão Olha aí O mundo girando E a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a razão A carroça Não se desfez Recair Quando te vi A paixão Veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona O meu corpo O meu corpo Tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo Seu Olha aí Olha aí A Débora Tá na área E a galera Do Machado O apaixonado Desde cedo Curtindo a carroça Valeu Um abraço Não quero Diogo Diogo Saudade Bola Diogo É parceiro nosso Tubarão Gente boa Até demais Com você Alô Vigia Com você Fala pra mim Eu quero ser o seu lençol macio A carroça da saudade Eu quero te aquecer no vento frio Pra te relembrar E com você também quero alegria Tu gosta? Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz A comitiva Mega Shopping Com você Quando a gente chega aqui Vigia sempre Recebendo a carroça E com o maior carinho Gratidão Agora é o Brasil e o mundo Fazendo Chifrão 07 Toca Gustavo Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Boca dançar Boca dançar Boca dançar Boca dançar Boca dançar E a carroça da saudade Chegando hoje aqui Na sede campestre Pra lhe proporcionar Fortes emoções Tubarão, Gustavo, Neto Correia E o chão da carroça Deixa eu tocar essa daqui Toca jovem Toca pra galera Vai, vai, vai A dona da noite Eu fiz esta canção Pra Juliana Juliana Meu coração O amor Obedeceu Pra te recordar Nessa época Pra tatuar No ego Da minha alma O nosso godizinho Ela tá na área Bora, Bacotó Minha paixão Cadê a Jânia, Bacotó? Tá lá Zero a zero E a Juliana É uma mulher Tão linda Que não descobri Ainda como eu posso Descrever Afi, afi É uma negatura Carinhosa Como aquela É fobosa Essa menina É maneira Atende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E a galera vai chegando Vai curtindo a carroça Hoje aqui Na sede campestre É a verdadeira Dona da noite Tarantitária Como eu amo a Juliana Como eu quero a Juliana Como eu amo a Juliana Como eu amo a Juliana DJ Bubico tá na área Bubico Gabriel Um abraço pra você Essa é do tema do Tio Tua Égua da época Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Acho que ele pode parar E a carroça detonando Hoje aqui na sede campestre Procurei E mais uma do meu parceiro Caio E do meu parceiro Kleber Você diz que não Mas só Obrigado Caio Obrigado Pela recepção Hoje na sua casa Meu irmão Obrigado de coração Em toda a nossa história Eu me entreguei A chave do meu coração E dia por dia Eu te amei Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Você voltar pra mim Eu não sei por onde começar Vem pra carroça O meu diário O tempo não quer passar DJ Gustavo Muito por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo muito por você Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais vou conseguir te esquecer Quero viver a vida Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar que o mundo entende o quanto eu te amei Pra te relembrar Aqui na carroça Ela nem percebeu Ela nem percebeu Mas eu percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Carroça da saudade Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Ah, carroça da saudade Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Se tu quer ver ela Vem pra carroça, vem Já não faz mais sentido Ficar tão distante Olha os meus guerreiros O amor que eu sinto Não pode esperar É o show Eu preciso estar com você Todo instante Bora vigia, bora Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Que eu sou de você Oh, oh, oh Pra te relembrar Vai, vai, vai Passa o dia e a noite Vem me apavorar Solidão no meu peito Vem me atormentar Olha quem tá na área Nossa empresária Mega Fabiola Bora Mega Já não faz mais sentido Ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem de vez Sem despedir Vai, Makoto Porque o meu mundo é todo Desde sexta-feira É coxina, é carroça Eu amo você Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor Fala pro teu amor É humilhante É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira A carroça da saudade Não, 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 meu amor Não me deixe Olha o que tu diz aí Não, 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 meu amor Não me deixe Deixa o não, filha Não me deixe Deixa o não Esse amor Me pegou de um jeito Uma louca paixão Estava tão carente E o meu coração Gustavo Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho E agora fala Fala, fala, fala Agora você vem dizer Que é o fim É carroça na sede campestre Nunca pensei que vou Vigia de Nazaré Mas sim Nessa história Só quem sofre é o coração Não vai embora Não me entregue a solidão Já queria deixar um grande abraço O nosso gerente Loro Gato Ou senão hoje ele tá no berço Parabéns Loro Gato Tudo de bom nessa vida Meu irmão Papai do céu Te abençoe sempre E tamo junto nessa Nessa caminhada do sucesso Ao lado do nosso patrão Cláudia C Volta amor Mãe da lei O ano fez ontem Te chamo Onde estás? Ai, estou super de dança Que vais voltar Teu sonho Se sai de mim Eu sofro Demais Meu lindo amor Volte meu amor Pra mim Sem o seu amor Já nem sei O que é dormir Tão horrível foi Tanto assim Onde tu estás Eu preciso Descobrir Se como Descobrir Aquele baile Que a galera Dá valor Se você soubesse Como estou sofrendo A carroça Se você soubesse Que esse sofrimento Vai me enlouquecendo DJ Gustavo Que culpa tenho eu De gostar DJ De alguém que já não quer nem O jovem DJ Eu já fiz de tudo Que pude Não posso esquecer Alô, Virginha Se você soubesse O que? Como estou vivendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa tenho eu De gostar De alguém que já não Quer nem me ver E a nossa onda Só começando Eu já fiz de tudo Tem muita coisa boa Pra rolar hoje Aqui pra vocês Aqui Bora aproveitar Bora Olha Eu estou chorando Mas sei que meu canto Não vai parar Minha dor Olha A Jaque do Ben Lola Tá na área Bora Jaque Desde sexta-feira Né Jaque Palavras lindas De amor Haja fígado Mas que eu tente É inútil Não sei esquecer você Eu não entendo É o show da carroça Imagem tão pura Imagem tão pura No espaço Flutu Eu não sei ficar Sem teu amor Para amar Bora ver Meu irmão Obsessão me invade Por todos os lados Você me envolve Você me envolve Eu não sei esquecer você Eu não entendo porquê Eu não entendo porquê Sem teu amor Sem teu amor Para amar E eu não entendo porquê E eu não entendo porquê Você é minha vida Vigia de Nazaré Você é minha vida É o padre pra galera Você é minha vida O fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará Vai, vai, vai Oh, oh, oh Eu te amo, meu amor Oh, oh Oh, oh Eu te amo, meu amor E eu Eu não consigo viver Eu não consigo viver Carroça da saudade Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Domingos Silvio, saudade O Toninho tá na área O Pimpô Amigo Rony também Tá todo mundo aqui Valeu O Serralheiro também tá aí na área Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Pra mim não ter que chorar Oh, oh, oh Vem me dar o seu calor Carroça da saudade Seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer E quando a gente fez amor Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava E dançava iê, 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 iê Ciume de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Olha a comitiva mega shopping de vigia E se amar Tá aqui a roça da saudade Obrigado pelo carinho de vocês aqui, ó Obrigado meus guerreiros Obrigado, gratidão Valeu Olha se você quiser abraço Chega aqui com a gente Que a gente manda com o maior carinho Já não vai jogar gel Já não vai jogar gel aqui Pelo amor de Deus E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não Olha o ciúme dela Se une de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Alô, mega shopping de vigia Queres tu saber O que manda E quem foi DJ Gustavo Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Manda Saber Somente lá de Vista Alegre Tá aí, vai Que além das mãos Chamo você Que Existe sem paz Com o coração Olha que o imitivo é da Vila Alegre Hoje recordando com a dona da noite Valeu E aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Sai da frente Sai da frente que a carroça chegou Galera do Machado da Mamãe Tá aí Olha aí Queres tu saber Por que manda E quem foi O seu mais novo rapaz Manda Mando só para saber Que além das mãos Chamo você E a Bacino Tigão A nossa amiga Érica E a comitiva Mega Shop Pede de Vigia Olha o Jorginho Tá todo mundo aqui Com o coração Aqui Que aqui um dia vai te ver Olha aí Tu vai dançando Minha de mim demais E o Gustavo Metendo ficha Aqui na carroça Minha de mim demais A carroça Da saudade Ei Vem 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 Fazer O chifrão Tudo que você Presente Eu sou Qualquer Paixão Não separa Agora o DJ Jorge Que o X-Boy Tá na área De vigia E o Nonato E o Jorginho Também Tá aí E valeu! E minto a minha Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Toca jovem, jovem, jovem Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Olha avisando pra galera Que meu parceiro Dinho Promote Já avisa todos vocês que sábado Vem pelo dia das mães Tem lendário ouvir Na sede do Pedreira É mais uma dele Do meu parceiro Dinho Promote Meu amor não me deixe assim Vem ficar juntinho a mim Tenho muito para te dar O meu coração pra te entregar Fala pra mim! Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim Todo amor que eu tenho em mim A você vou entregar Eu preciso dos teus carinhos Eu preciso te amar Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim Toda vez que penso Que você já me esqueceu Eu me lembro que fui eu Seu antigo e grande Vem meu DJ Gustavo É a carroça na sede de Campestre Como minha Aqui vigia de Nazaré Meu violão Me convida pra tocar E eu começo a dedilhar E buscar inspiração Nesta canção Sei que você vai lembrar E quem sabe até chorar Chora só de emoção Ainda me lembro que você me adorava E a noite me lembra Amiga Jéssica Elisa Tá na área A filha do Chiquinho Rei do Camarão Homem de Vigil Eu era louco por você E não sabia Que você pudesse um dia Dizer adeus que partiu Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho Carroça da saudade A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Difícil a ver Olha os meus guerreiros da saudade É a nova comitiva É da carroça Soube lhe beijar Carroça Que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Olha Tubarão A Mega tá na área Tubarão Perdoe a minha timidez E se ela e a Mari Voda Não me queira mal Vem pra carroça Vem pra carroça Quero você Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão A minha loucura Por você é demais Mas Como tá doendo O meu coração A carroça A carroça Da saudade Sonhei com você Pensando um dia Te ver Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez A minha paixão Amigo Mocotó Tá na área É grande dia Tá desde sexta-feira Né Mocotó Ao lado dela No dia seguinte As morenas do jurô Tão a ver Quero você Minha intimidade é chânia Depois que apareceu Aquele outro rapaz Só tenho medo dele Lá de cima Mas Minha tentativa Foi em vão Olha o baleado Dois irmãos Tá na área Os pescadores Tão aqui na carroça Como tá doendo O meu coração É o que um dia jurei Nunca mais amar Ninguém Pensava assim Até te conheço A carroça da saudade Aquele bale aqui na carroça Mas quando na manhã seguinte Baby sozinho acordei Que faltava algo dentro De minutei E quando lhe reencontrei Naquele baile com você dancei Disse A mim mesmo A mim mesmo Sarei E desde então Os meus olhos são seus Minha boca é sua Meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você E a gente chegando pra detonar pra galera Aqui em Vigia de Nazaré A dona da noite A dona da noite O show de saudade e marcantes Mais completo De todos os tempos